Vamos fundamentalmente tentar colocar em campo o que de melhor já mostramos, tentar agarrar naquilo que já fizemos bem e já com mais frequência, portanto o objetivo é esse e abordar o jogo nessa perspectiva dessa tal identidade que já refalamos anteriormente e portanto é isso que os meus jogadores querem, é isso que nós queremos, é sermos constantes quando mostrarmos o nosso cartão de identidade, que seja uma coisa clara, evidente, consistente e depois os resultados vão aparecer com naturalidade, mas é isso que nós queremos. É isso mesmo, é um adversário que tem sido forte, com uma capacidade ofensiva e velocidade na transição ofensiva grande, são fortes também nos esquemas táticos ofensivos, são muito perigosos, conseguem criar muito perigo também dentro dessa perspectiva de esquemas táticos, nos lançamentos de linha lateral, são autênticos cantos e portanto temos que estar precavidos e estamos precavidos para aquilo que eles são fortes e temos que nos centrar naquilo que nós podemos fazer, vamos todos esperar que o relevado esteja em condições que o permita fazer, fazer um bom jogo, que as condições, porque nós aqui, quando se fala de Açores, a previsão é sempre chuva, mas nem sempre é assim, porque às vezes se faz as quatro estações no mesmo dia e eu sei que os açorianos dizem, eles lá pensam que aqui está sempre a chover e não está, portanto vamos esperar que também haja bom tempo para irem mais pessoas ao estádio e o que nós esperamos deste adversário é consistência, é uma equipa bem orientada, bem organizada e aguerrida, porque apesar de terem sido expostos a alguns erros no jogo contra o Braga, por exemplo, e estarem a perder por 3 a 0, também é verdade que só uma equipa com uma alma do tamanho do mundo é que consegue terminar contra o mesmo Braga, uma equipa forte, 3 a 3, portanto, estamos precavidos para isso, sabemos da valia deles, vamos nos concentrar naquilo que podemos fazer para sermos fortes. Não, na verdade há aí uma outra dúvida, mas por questões de, digamos que gestões físicas, gestão é pela questão física, não é? E pronto, e isso pode obrigar a alguma mexida, mas de resto não há dúvidas. Não lhe vou dizer o honro, não é? Mas há algumas dúvidas em relação a alguns jogadores de poderem vir a ser utilizados ou não por questões físicas. Infelizmente, tenho essas dores de cabeça que são boas, é sinal que temos opções, é sinal que aqueles jogadores que não tinham sido utilizados com regularidade, que jogaram a primeira vez de início e que jogaram alguns deles 90 minutos, não é? O caso do Jambor, do Schmidt e do Diego, por exemplo, que acabaram por ter que ficar em campo e só podia fazer três substituições. O Vinícius também foi a primeira vez que jogou e jogou 80 ou 80 e qualquer coisa. Portanto, eram boas respostas e, portanto, tem boas dores de cabeça, porque os jogadores que estão na luta pela posição com eles também têm muita qualidade e, portanto, isso é bom. É sinal que está vivo, que há uma dinâmica boa, que ninguém pode estar na zona de conforto e, porque a partir do momento que pensar que pode estar na zona de conforto, vem outro e ocupa-lhe o lugar. Sim, e quero que aumentem, porque ainda há jogadores que ainda não estão a 100%, ainda não estão integrados. Por exemplo, o caso do Murilo, por exemplo, e, portanto, o Fábio está ali quase na sua disponibilidade total para poder fazer parte dos convocados e, portanto, são mais dois jogadores com muita qualidade que vão aumentar o leque de opções e que vão entrar na luta daqueles que têm estado bem. Portanto, eu tenho algumas dores de cabeça, mas espero vir a ter ainda mais.